Seja bem-vindo ao canal Dream Music Studio. Deixe o like e ative as notificações. Gostou dessa base? Compre agora mesmo a exclusividade, receba ela sem vinheta. Nós privaremos dela do canal e só você vai usar. Chame no WhatsApp que está na descrição do vídeo, ou aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Seja bem-vindo ao canal Dream Music Studio. Deixe o like e ative as notificações. Gostou dessa base? Compre agora mesmo a exclusividade, receba ela sem vinheta, nós privaremos ela do canal e só você vai usar. Chame no WhatsApp que está na descrição do vídeo, ou aponte a câmera para o QR Code que está na tela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao canal Dream Music Studio. Deixe o like e ative as notificações. Gostou dessa base? Compre agora mesmo a exclusividade, receba ela sem vinheta, nós privaremos ela do canal e só você vai usar. Chame no WhatsApp que está na descrição do vídeo, ou aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.